Se pulos o mundo mudaria, mesmo cansado e no final da sua vida Ele já tinha acreditado e visto o que aconteceria E mesmo no final, ele não desistia Ele arriscou sua própria vida, apostando com quem mais amava Que no fim ele voltaria, junto mesmo sem desistir Tendo que protege quem amava Sentado naquele maqui sozinho, o Naruto chorava Nas costas daquele sapo, o Jira deixava escrito Que o Naruto seria aquele que um dia salvaria o mundo sorrindo E essa é uma história de um ninja Quem lutou no meio a muitas guerras Apostando tudo em seus discípulos, mas no final ele percebeu